Está no ar o programa Feiras e Negócios, o programa oficial das feiras e hoje falando do Templo da Beleza. A Built Fair, uma feira muito interessante, a segunda maior do mundo. E o Feiras e Negócios esteve lá. Vamos ver. Réveillon é no Casa Grande Hotel, com Tiago Abravanel. Hoje é um dia especial aqui na Built Fair. O Henrique Castelli e o Wesley estão lançando um produto novo. Agora vocês são associados nessa nova empreitada. Hoje é um dia especial, mas eu acordei falando isso. Hoje é um sábado diferente, um sábado especial que a gente esperou tanto tempo. A gente está, veio a pandemia e reabriu, acho que para todo mundo. E a gente está há dois anos trabalhando nessa marca, a gente está relançando a marca, a marca já existia. A gente resolveu se juntar para remodelar ela e criar um conceito novo para o masculino, para o homem se cuidar. Porque a gente, às vezes, vai num lugar e não encontra um produto. Não é só no Brasil, em todo canto. Você vai e não acha um produto para se cuidar. Então a gente resolveu trabalhar em cima disso, trabalhar em cima dos produtos, criar produtos novos, trazer referências para a nossa marca. A linha de produtos é grande, né? Ah, a linha é enorme. A gente quer trazer o máximo do que a mulher se cuida para o homem. Porque é normal que o homem também é vaidoso, o homem se cuida, mas não tem produto de verdade, né? Então a gente não quer que o homem saia cheirando, passa um creme hidratante e saia cheirando um cheirinho de morango. Está trabalhando em várias fragrâncias, né? Então a gente tem um creme hidratante. A nossa preocupação é exatamente essa. Ah, mas eu não gosto daquele cheiro específico, é muito doce. Enfim, a gente fez seis fragrâncias de uma embalagem bem bacana, que ele está aqui, inclusive. E a gente tem, está vendo? Essa é a fragrância número seis. A gente vai mudando as cores e os números, né? E os perfumes dentro dela. E a gente fez também o sabonete líquido. A gente fez o enxoval com a pomada do cabelo. Quando a gente fala de cosmético. A gente também fala de autoestima. A gente fala de amor próprio, o cara se cuidar. Porque o cara quer isso. Às vezes tem vergonha, né? Porque como eu também já tive, depois eu fui me cuidando. E a gente vê que isso é super natural. Né? Então assim, aí você olha no espelho e se sente melhor. Pro seu trabalho, pro relacionamento. Pra você mesmo. Se cuidar pra você mesmo. E isso é muito legal. Então a gente fala de amor próprio e autoestima. Isso é muito bacana. É isso que a Seven quer levar. Parabéns pra vocês dois. Pela parceria, pelo ineditismo dos produtos. E pela vanguarda, né? Eu conheço esse cara há muito tempo. Sim. E acho que é muito bacana essa iniciativa com vocês. Na Biotifera, a importantíssima presença da Piu Bela. Uma das mais importantes empresas desse segmento. Com o Carlos, dona Irassema e o Alejandro. Esse é um campeão mundial dessa área. Realmente, nós temos o grande orgulho de tê-lo conosco. Ele é o diretor educacional da Odyssey Nail System, que é a maior empresa do mundo, do ramo. E está nos honrando com a sua presença. E só a presença dele no estande já nos dá um destaque internacional. Porque ele é uma figura internacionalmente conhecida e reconhecida. Alejandro, o que é a sua impressão sobre o mercado brasileiro, o mercadeiro brasileiro? Eu acho que é um mercado em constante crescimento, em constante evolução. É um mercado que facilmente adapta e adopta tendências novas e as desenvolve bastante bem. Dona Irassema, é um prazer poder receber um bicampeão mundial do seu segmento. Claro, para nós é uma honra tê-los conosco aqui. Não tem nem palavras para justificar a presença dele. Esse ano nós trouxemos, como sempre, alguma novidade. Esse ano nós trouxemos, como lançamento da Beauty Fair, o poligel, que é um tipo de gel muito pastoso, né? O rosovir, que é um gel com uma textura, um control, com textura, para técnicas sem lixamento. Se faz a unha sem nenhum tipo de lixamento. E também um motor portátil, que é muito útil para aquelas pessoas que fazem serviço domiciliar. Tá feito. Muitíssimo obrigado e sucesso para vocês, tá bom? Muito obrigado. Graças, graças. A gente continua. Até já. As definições de revolução acabam de ser alteradas. Conheça o novo Flex 1100 Open. É o mais recente lançamento da Flex Boat. Design italiano, sofisticação dos maiores e melhores barcos europeus. Reúne o máximo de conforto com Day Use, Solarium, Cozinha a Bordo e muitos outros acessórios jamais vistos em uma embarcação da mesma categoria. Porque viver a vida intensamente é você estar no comando. Flex Boat. Por hoje o programa fica por aqui, mas você continua se informando e inscrevendo-se no nosso canal do YouTube. Ótima semana para você e a família. A gente te espera na semana que vem com mais novidades. Até lá. E aí E aí E aí E aí Tchau.